Atendendo ao convite de Rogerinho Gameleira, os garotos do Sub-17 do Paissandu participaram de um treino coletivo contra os profissionais que ficaram em Belém. Muitos desses meninos pisaram pela primeira vez no gramado da Curuzu. A falta de um local próprio para treinar é a principal dificuldade encarada por eles. Segundo o coordenador das divisões de base, o centro de treinamento que em breve será construído em Benfica irá resolver o problema da garotada. O local tem, que é lá em Benfica, né? Vai começar a estruturar, espero que o mais rápido possível comece a estruturar e que a gente possa ter esse local para que a gente dê todas as condições para o atleta desenvolver o trabalho dele. Revelado nas bases do Paissandu e há dois anos no time profissional, o lateral esquerdo Pablo vivenciou na pele a falta desta estrutura, mas nada que tirasse a vontade de vencer no futebol. Para quem quer buscar esse jogador profissional deve ter essa vontade aí, vontade de querer, vontade de poder estar lá com a gente. E eles viram agora que vários jogadores que subiram da base estão indo profissional jogando. Agora eles querem essa oportunidade também como a gente. Apesar das dificuldades, a rapaziada do Sub-17 fez bonito na Copa Dor de Julho na Bahia. A equipe paraense foi eliminada na semifinal pela seleção brasileira, que acabou conquistando o título da categoria. É um grupo de muita qualidade, então jogadores que vem desde 12 anos trabalhando, profissionais que trabalham, se dedicam ao máximo e com o apoio da diretoria. O coletivo serviu de preparação para o Campeonato Paraense Sub-17 em agosto. O Papão é o atual bicampeão. O Campeonato Sub-17 começa agora e já vai começar também o trabalho, já pensando também na Taça São Paulo. E a gente pretende também fazer uma excelente campanha nessa competição.